Não pensam em ter filhos futuramente? Não, não é? Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à entrevista do nosso canal. Então, e hoje nós vamos responder às vossas perguntas. Nós fizemos uma caixinha de perguntas no Instagram e fizeram algumas perguntas e nós pensávamos que tínhamos conseguido responder no Instagram, mas eram muitas mesmo, então nós tínhamos de fazer um vídeo no YouTube para responder a essas perguntas. Então, há uma pergunta que é a pergunta que nós recebemos sempre, várias vezes, várias vezes, e nós já contamos essa história, como é que nós nos conhecemos. Pessoal, vejam o nosso canal no YouTube, penso que seja o segundo vídeo que nós fizemos, e lá explica tudo, como é que nós nos conhecemos. Então, a segunda pergunta que nos fizeram, um de vocês é brasileiro? Pelo nosso TAC, vocês já tiveram uma pista, não é? Nenhum de nós é brasileiro. Eu sou português. Eu sou magulana. A Isabel está aqui a representar a... Samacaca. Eu esqueci, Samacaca, representar a Angola. Então, eu sou português, ela é angulana e um de nós é brasileiro. Agradecemos todos os seguidores que nós temos no Brasil, são imensos. Um beijinho para o Brasil. A próxima pergunta é, não tem um pequeno blog do casamento? É assim, o nosso casamento, como vocês sabem, foi muito simples. Por causa da pandemia que nós estamos a atravessar, tivemos que adaptar um pouco, não é? Nós, no casamento e na Lua de Mel, não quisemos estar a gravar muito. Quisemos aproveitar ao máximo, o tempo que tínhamos um com o outro. Então, não fizemos muitas fotos, muitos vídeos. Mas, mesmo assim, nós temos algumas fotos, temos alguns vídeos, pequenos clipes, que vamos introduzir num dos próximos vídeos, sem dúvida. Então, sim, nós vamos fazer um pequeno vlog do casamento e vamos explicar como é que tudo aconteceu, basicamente, desde o início ao fim. Por isso, sim, estejam atentes para o vlog de aí. Outra pergunta, como é estar casada? Isso deve ser para mim. Como é estar casada, essa sensação que faz estar para sempre com aquela pessoa é ótimo. Às vezes. Agora, para brincadeiras, é muito bom quando nós somos realmente alguém, pelo menos eu sinto isso, que quero estar sempre com aquela pessoa. quando essa pessoa não está comigo, que sinto que falta alguma coisa. Então, é ótimo saber que eu vou ter sempre essa pessoa ao pé de mim. É? Eu vou sair agora? Vais sentir a minha falta? Não. Não? Não. São duas perguntas. A primeira é, como é que tem sido a adaptação da vossa nova vida de casados, presumo? Então, vamos começar por esta. A nossa nova vida de casados é assim... É assim, tem sido muito bom, pessoal. É ótimo acordar todos os dias ao lado da pessoa que nós amamos. É ótimo partilhar a casa com quem amamos. Acho que, principalmente, o que mudou foi mesmo a nossa proximidade, a nossa cumplicidade. Se nós antes já pensávamos que íamos estar um com o outro para sempre, agora temos completamente a certeza. Ainda não tenho. Agora temos completamente a certeza. Chuuu. E sim, pessoal, é muito bom partilhar estes momentos com quem nós mesmos amamos. Agora é para sempre. Este ano está aqui, é como se fosse... Pá, está aqui para esse, a lançaia. Eu tenho que tirar a lançaia, é para sempre. E ela é igual. Ela está aqui para sempre. Por isso, é muito bom, pessoal. Ok? É ótimo. Como foram planeadas as nossas férias? É assim. As nossas férias foram planeadas ao máximo, com boa antecedência. Até apareceu 40. Nós tínhamos umas férias marcadas brutais, mas infelizmente, Covid-19 apareceu e nós sempre pudemos adaptar. Então tivemos mesmo que ficar por cá, Portugal. Toda a gente sabe que férias, que é em Portugal, é algarve. Principalmente algarve, não é? Principalmente algarve. Então, nós procuramos algumas coisas giras para nós fazermos e fomos para o algarve. Foi o que nos restou, não é? É assim, dentro das possibilidades, foi o melhor planos que conseguimos adanjar e foi muito bom, porque conseguimos passar imenso tempo juntos, conseguimos ir à praia, conseguimos andar de caiaque. Foi fixe, dentro do possível, foi muito fixe. Foi a nossa primeira lua de mel. Iremos ter mais uma e certamente vai ser melhor. Próxima pergunta. Então, pensam em ter filhos futuramente? Não, não é? Sim pessoal, claro que sim. Pensamos, falamos sobre isso várias vezes. E também, há uma pergunta que eu lembro-me, acabamos já por responder aqui, quantos filhos nós queremos ter? Três filhos. Três. Três filhos. Se o possível, duas meninas e um menino ficar muito feliz, mas não se pode escolher nem. Pode ser, para mim eu aceito. Tá fixe do cabelo? Não tá não, pela razão. Não tá? Não, não tá não. Como vocês se tornam barreiras em suas relações? Eu não sei se disse isso bem, mas... Não sei, não disse isto. Barreiras. Como é que nós ultrapassamos as nossas barreiras? A nossa relação ao pessoal é assim, quando vocês estão com alguém, vocês querem dar com essa pessoa para sempre. Vocês têm que ultrapassar. Têm que deixar o orgulho de lado e ultrapassar. E acontece-me isso muitas vezes. Porque eu vou explicar. Eu sou uma pessoa teimosa e Luísa é uma pessoa teimosíssima. Então, às vezes, ele quer ter razão e eu quero ter razão. E é um bocado difícil, mas... Pessoal, quando vocês gostam um do outro, quando vocês amam-se um ao outro... Tem que dar razão ao outro, não é? Cala-te. Eu faço isso ainda muitas vezes. Quando vocês gostam um do outro, a chave de tudo é conversar. Conversar e dizer, olha, eu não gostei disso. Gosto muito mais que tu faças isso ou aquilo. Então, é assim que nós contrapassamos os nossos problemas. As nossas barriers. Próxima pergunta. Adoro ver-vos. Gostava de saber o que mais estão a gostar dessa nova fase. Acho que o que mais estão a gostar é mesmo de acordar e ter sempre o Luís ao meu lado. E o crão ou suete? A quanto tempo estamos juntos, Luís? Então, nós estamos juntos há 4 anos em setembro, menos... Estamos em julho, agosto. Por isso, há 3 anos e 11 meses. A quantas é que tu fizeste mesmo? Conta lá bem, Luís. Depende um bocado do ponto de vista. Pois, pois. Estamos juntos há 3 anos e 9 meses, pessoal. Enfim. Agora, tens razão. Eu sei. Olha, trapazas a tua verdade, eu já te disse. Como foi o pedido de namoro? O pedido de namoro foi great. Conta aí. Basicamente, ele pensava que já namorávamos. Eu disse, não, isso não é assim, tu tens que me pedir. Então, naquele dia, eu disse para ele se ajoelhar, ele ajoelhou-se e pediu-me para namorar. E depois replicou isso no nosso pedido de casamento. O que é rápido? Bem rápido. Nem estava à espera disso. Qual é o principal objetivo de vocês já sendo casados? Ai, oh, é lindo. Nosso principal objetivo? Ter 3 filhos. Qual é o principal? Ser feliz. Ser feliz? Tens razão. Quais anos são vocês? 22. Temos 22 anos. Os dois. Eu sou mais velha. Luís, estão aqui a perguntar se tens algum irmão que está solteiro. Infelizmente, não tenho nenhum irmão solteiro. Só tenho irmãs. E nenhuma delas está solteira. Por isso, não vos posso ajudar. E nenhuma delas está solteira também. Não, nenhuma delas está solteira. Então, pessoal. Não tenho. Temos desculpa, mas não. Nem primos, como as pessoas também perguntam. Nem primos, nem irmãos. Próxima pergunta. Eu acredito que já respondi a isto no outro vídeo. Por isso mesmo, pessoal, vão ver o vídeo do How We Met. Pessoal, vão ver o vídeo de How We Met. Como nos conhecemos, que essas perguntas são todas respondidas. Vocês são um casal muito lindo. Amo. Ele conhece Angola. É Rodonise Chissola. Chissola. Rodonise Chissola. Infelizmente, ainda não conheço. Já viste? Mas, se tudo correr bem, no próximo ano, vamos passar as férias em Angola. Que ela precisa mesmo de conhecer. E eu tenho saudade. Eu não vou para Angola há quatro anos. Por isso, tem que ir. Ainda não conheço, mas quero muito conhecer. E muito provavelmente, no próximo ano, no fim do ano, iremos visitar. E pronto, o nome dos filhos. Tu vais fazer assim, Isabel. Tu escolhes três nomes para rapaz, três nomes para rapariga. E eu também escolho três nomes para rapaz e três nomes para rapariga. Ok. E vamos pedir que vocês votem quais são os nomes que vocês mais preferem, tanto para rapaz, como para rapariga. O livro é muito básico. É muito comum. Vamos lá, então. Começa. Para rapariga é mais fácil. Eu penso nisso várias vezes. Só podes escolher três. Para rapaz é que é mais difícil. Mas, para rapariga, eu gosto de Lueji. Gosto de Sol. Ok. Sol. E gosto de Ariel. Como a princesa. Exatamente. Como pequena sereia. Também gosto de Lara e sim de sinais como é mesmo, Ariel, Sol e Lueji. Ok. Então, os meus nomes preferidos para... Mafalda, Margarida. Clara. Clara gosta, mas é muito comum. Clara. Número dois. Madalena. Não, não vai acontecer. Madalena. Não. Madalena, não é que eu sors. Número três. Eu gosto de Ariel também. Número três é Ariel. Então, Lara... Ah, não disse Lara, disse. Ariel, Sol e Lueji. E os meus é Clara, Madalena e Ariel. Madalena não. Eu até gosto de Clara, mas Madalena... Vais ver que as pessoas vão gostar. Vais ver que as pessoas vão gostar. E aí, pessoal, para rapazes, isto é o primeiro que eu ainda não sei. Então, para rapazes, o meu preferido é Gabriel. Eu gosto de Gabriel também. É o meu preferido. O meu segundo preferido é... Eu gosto muito de nomes em inglês, em português, não gosto de nomes, mas o meu preferido vai ser sempre José, porque era o nome do meu pai. José, sempre. E também gosto de Gabriel. E eu gosto muito de Eida, mas é o nome que agora toda a gente dá ao filho. Então, mas esses são os meus três preferidos. Gabriel. Gustavo. Gustavo! É pensar! Cadê? Eu não sei se gosto de Gustavo. O quê? O quê? Gabriel. Duarte. Eu não consigo escrever mais, nem. Duarte. Mas imagina quando ele for assim, já uns 30, vai-se chamar Duarte? Pois, vai-se chamar Duarte Durão. Duarte Durão. Duarte Durão. Duarte Durão. Horível. Duarte Durão, tu gostas de Duarte Durão? Vamos lá ficar. Duarte Durão. Opa, desculpem lá, pessoal. Enfim. Pessoal, não se esqueçam, comentem, digam qual é que vocês mais preferem, se têm outra sugestão. Eu sei que os meus vão ganhar. Digam aí os nomes que vocês acham que são giros, para dar-lhes. Tenho certeza que os meus nomes vão ganhar. Vamos fazer aqui um jogo. Ah, vão ver. Os meus contra os teus. Ok. Depois, muitas das perguntas são a dizer que vocês gostam muito de nós e que nós vos inspiramos e nós ficamos mesmo felizes por saber. Eu adoro receber as vossas mensagens, principalmente os áudios, a dizer que vocês gostam muito de nós, que dão sempre para os nossos vídeos e que dão sempre para a espera e eu fico mesmo feliz quando o SBC e vocês, e quem já mandou sabe que eu tento sempre responder, que eu adoro receber esse tipo de mensagens. É assim, tanto as mensagens, como os comentários nas fotos do Instagram, como os comentários aqui nos vídeos do YouTube, nós vemos todos. principalmente a Isa, eu gosto de imenso de ler, mas eu também vejo. Nós gostamos muito e agradecemos imenso. E é isso, pessoal. Essas foram as perguntas e respostas do Q&A e do Instagram que vocês fizeram. Espero muito, muito, muito que tenham gostado e não se esqueçam de pôr um like, comentar e subscrever o canal, como vocês já sabem. E assim que nós pudermos e conseguimos, nós vamos pôr assim alguns vídeos do Q&A que eu sei que vocês querem muito ver, mas deixem-me já dizer que foi uma coisa muito íntima, uma coisa muito familiar, não foi nada para ir além, porque como nós já dissemos várias vezes, o importante foi mesmo nós casarmos e não fazermos uma festa com toda a gente e tudo mais, apesar de nós também querermos e no próximo ano, vamos fazer a festa, mas este ano foi mesmo assim só para casarmos. E casamos, e conseguimos, e temos duas alianças lindíssimas, e estamos felizes. Falo por ti, eu falo, falo por mim, por ti, falo por todos. E é isso pessoal, espero que tenham gostado. Se vocês tivessem a escolher duas palavras que nos identificassem, quais seriam? E é isso. E é isso. E é isso. Não é, não é. Olá pessoal. E é isso pessoal. E é isso pessoal. Mas pronto, obrigado por assistir, obrigado pelo vosso amor, obrigado pelas vossas mensagens, temos um grande carinho por todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.